Música A cidade de Solânia fica no interior da Paraíba. Está bem em cima de uma serra, a 630 metros acima do nível do mar. Moram aqui cerca de 30 mil pessoas. Apesar de pequena, o turismo rural, religioso e de eventos são o forte da região. As atrações começam pelo mercado público. São 12 mil metros quadrados de área e, por isso, considerado um dos maiores do Nordeste, garante a administração. Aqui tem de tudo. De comer, de beber, para adulto, para criança. Aqui tem tanta coisa que vem gente de 40 cidades vizinhas comprar só na Feira de Solânia, que acontece às quartas e sábados. E uma vez do mês, tem cultura na feira, com repentistas e teatro de bonecos. E se chamar a polícia, aumenta o poder na polícia. Se perdeu na feira? Ah, não tem problema não. O mangaio é o ponto de referência entre os moradores. É um dos comércios mais antigos daqui. E se a feira tem de tudo, o mangaio tem quase tudo. Convidado assim, uma máquina de puxar a gave, um ferro de engomar antigo, né, que a gente tem. Um chapéu de palha, um chapéu de couro. Essa aqui é a Feira da Troca. O que você tiver em casa, que você não usa, não vê, não faz mais nada. Vem pra cá, que com certeza você dá um fim nele. Dá um destino pra ele. Dois tipos, cadão. Esse aqui dá pra pegar quanto, né? Esse aqui é 40. 40 reais. E a vista é quanto? Esse é o mais barato? A vista é 35. A vista é 35? Olha, já conseguiu um preço bacana, 35. O passeio se estende à zona rural. Apenas 10 minutos do centro, chegamos a este casarão centenário. Segundo os moradores, aqui viveu Manoel Moreira, braço direito de Lampião. Ela tem um oratório, e esse oratório, se você for analisar ele, justamente dá pra esconder as armas. Então, quando viu o policiamento da época, eles pegavam todas essas armas e escondiam nesse oratório. Ele é do início aqui do município, então acredito que ele tem mais de 60 anos. Eles casaram aqui. E tem umas histórias aí. Tem umas histórias também, tem gente que relata aqui da região, que tem assombração, que o próprio Manoel Moreira, que algumas pessoas aparecem aqui à noite. Chegam a ouvir vozes de pessoas, chegam a ouvir ranger de portas, barulhos, estouros aqui dentro, que é uma coisa mais fantasiosa. É uma coisa mais fantasiosa. A região abriga outras estruturas históricas, como o engenho do Adalberto. Hoje está desativado, porém, é ainda o mais antigo existente na cidade. Aqui o visitante observa a forma artesanal como eram feitos o melaço e a rapadura. Caminha entre o maquinário, que se estende por mais de 7 metros, tachos gigantes e formas rústicas de madeira. Uma outra atração na zona rural é a Casa do Senhor Jacó, que fica no sítio Aldeinha. A moradia foi construída em 1919 e a família ainda preserva os artefatos antigos da época em cada cômodo da casa. Solânia também é referência na Paraíba pelo turismo religioso. No distrito de Santa Fé está o Memorial Padre Biapina. O local foi criado pelo padre para receber nordestinos que sofriam com a seca no século XIX. E hoje abrigam a creche, museu, anfiteatro e um acervo de artefatos da época. Muitos devotos vão ao local para fazer e cumprir promessas. Todo dia 19 de cada mês, rumeiros participam de eventos religiosos. O mês de fevereiro é o ponto alto das celebrações com a Grande Romaria na data de morte do Padre Biapina. E reúne em torno de 15 mil pessoas. E por falar em história, não tem como visitar Solânia e não conhecer o Wilson Bandeira. A casa dele fica no centro de Solânia e é um verdadeiro museu, mas comercial. Dos móveis que as pessoas jogam fora, ele transforma em verdadeiras obras de arte. Ele conserta e restaura radiolas, rádios... Que sintonia é essa? Que rádio é essa que ele pega? Ele está com uma antena, ele está pegando a rádio local, né? É uma missa. O rádio também tem década de 40, todos... Lustres, escrivaninhas, são mais de 100 peças. Algumas do século XIX. Eu sou um homem feliz porque eu gosto de fazer aquilo que me dá prazer. A cidade de Solânia tem todos esses atrativos e muito mais. Tem grandes eventos que acontecem durante o ano. Que é o São João, que chega a atrair até 20 mil pessoas em 3 dias de evento. E também o Caminho de Frio, que chega a atrair até 10 mil pessoas em noites de show. Além disso, durante toda a semana tem várias atividades envolvendo os moradores da região. Através dos eventos, fiquei conhecida. Tenho material meu, bolsas, necessárias fora do Brasil. Em 2016, entre as atrações principais do projeto Caminhos do Frio, esteve a cantora Marina Lalli, pela primeira vez em Solânia. Eu fico muito feliz em saber que tem um projeto tão bacana na praça, onde as pessoas podem curtir música. A gente fica muito feliz, todos os artistas, a gente é muito grato a todos os prefeitos que têm essa iniciativa de fazerem projetos culturais tão bacanas. O objetivo de criar o evento foi justamente mostrar o que nós temos de bom em Solânia. Então, Solânia tem muita coisa que precisa ser mostrada e as pessoas que estão vindo aos eventos começam a descobrir isso. As nossas potencialidades. Quem aceitar o desafio, venha acampar aqui no pé do casarão. Você? Ainda bem que o barulho já foi na hora certa. Para ver que eu não estou mentindo. Eu escutei, mas é o vento, é o vento.